Boa tarde, galera. Tudo bem? É, essa... Tá bem forte essa luz aqui no rosto. Você mexe nessa luz também? Não? Então vamos lá, vou ceguinha aí. E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre como que eu usei o mercado de varejo, usei a minha parada que sempre foi atender shopping centers, lojas de shopping centers, com uma pegada diferente, com um olhar diferente, como que eu usei uma técnica que foi criada desde quando o mundo é mundo e como que eu transformei isso em uma forma pra fazer com que a minha empresa crescer, fazer com que eu gerasse resultado pra os clientes. Então, quem aqui já ouviu falar sobre gamificação? Vocês já se interessam pelo tema? Por isso que estão aqui? É isso? É isso? Então, espero que, de alguma forma, a gente consiga aqui criar um conhecimento juntos e daqui a pouco vou liberar o microfone aqui pra quem tiver perguntas, quiser bater papo e tal. Estamos aí, beleza? Então, eu vou começar aqui. Eu sou o Ângelo Russo Ever. Eu sou da Design Brazuca. Quem é a Brazuca? Brazuca é um escritório de design e de publicidade que nasceu em 2007, tá? E eu sempre trabalhei na atendimento pra... Tá meio que... Oi? Tá cortando aqui. Eu sempre trabalhei nessa área de atendimento, de shopping center, como agência de propaganda mesmo. A gente trabalhava com design e tal. E a nossa pegada era basicamente o seguinte. Era criar marcas, criar campanhas, criar todo... Eu vou sair aqui na frente aqui. Tá ruim aqui esse microfone. Vamos trocar. Vamos trocar. Agora vai dar certo. Vamos lá. Então, nossa pegada sempre foi essa. Trabalhar com identidade visual, criando marcas. Então, a gente criou centenas de marcas aí pra o mercado. Nós trabalhamos com toda essa parte de design, de embalagem, design de produtos. Essa parte mais voltada pra identidade visual. Desenhamos do zero muitas lojas, partindo a desenhar a marca, depois desenhar o balcão, depois desenhar a forma que as pessoas iam interagir com a loja. E foram alguns anos, né? Dez anos aí, pelo menos, de bastante trabalho nessa área, que nos deu, rendeu prêmios e coisas como isso. Só que, quando nós abrimos uma empresa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender. Pra gente vender, a gente tem que resolver o quê? Um problema de alguém. Não é verdade? Então, qual que é o desafio pra uma agência de publicidade? É fazer publicidade. É mostrar o trabalho, mostrar o produto das pessoas. Mostrar o que as pessoas têm de diferente. Mostrar o que as pessoas têm de relevante. Lojas e coisas como isso. Então, o nosso desafio era esse daqui. Só que chegou um momento que o mercado começou a se mostrar de uma forma muito diferente do que era quando eu abri a empresa em 2007. Que era o seguinte, o assunto começou a ficar praticamente igual todos os anos, todos os shoppings, todas as lojas. Que era basicamente o seguinte, você tinha dois assuntos. Ou a gente falava sobre data sazonal, dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, coisas como isso. Ou a gente falava sobre liquidação. Então, quando você vai na frente da loja, na vitrine, o que você vê? Ou está falando que está liquidando um adesivo de 50%, liquida tudo, não sei o quê. Ou, ó, nesse dia dos pais, dê presente, entendeu? E isso, como agência, como profissional criativo, foi me deixando um pouquinho preocupado. Porque eu não queria falar isso mais. Eu não queria ficar falando, batendo sempre nessa tecla, sempre. Isso me deixava muito, assim, com angústia até. E aí, esse era o problema que eu estava vendo no mercado. Então, o problema não era mais fazer desenho bonito. Porque a gente sabia fazer desenho bonito. Mas o problema do mercado agora era o seguinte. É, ó, minha loja não está vendendo. Ok, mas, e aí, vamos fazer uma campanha, então? Vamos, vamos fazer uma campanha de dia das mães, assim, assim. Eu falei, nossa, eu fiz uma dessa aí tem um ano para você. Sabe, é muito repetitivo. E isso daí começou a gerar um problema em mim. Que eu não queria mais fazer. E o cliente gerava um problema no cliente também. Por quê? Porque ele não vendia o tanto que ele queria. Então, vocês concordam que tem um problema mais sério que precisa ser atacado? Era isso, era nesse momento que eu estava. E aí, eu sempre viajei muito para poder conhecer novas técnicas, novas pessoas e tal. E em um momento da minha vida ali, em 2013, eu estava numa palestra. E esse cara ali, ó, Nireial, ele estava falando sobre comportamento das pessoas. Ele criou um livro chamado Hooked. Ele escreveu esse livro, chamado Hooked, né? É fisgado. E o que esse livro falava? Ele falava assim, ó. Como você pode desenvolver produtos que virem hábitos. Que as pessoas queiram usar, não só porque o produto é legal. Mas que ela tenha quase que uma vontade de consumir aquele produto. Que é o caso, por exemplo. Eu sei que vocês vão escutar isso muito, mas que é o caso do iPhone, que é o caso dessas coisas. Que o cara fala assim, cara, eu tenho um celular, mas eu queria ter um iPhone. Tipo essas coisas assim. E ele queria desvendar como que criava, como que empresas criavam produtos que elas passavam da simplesmente linha do produto que pode ser usado. Mas que as pessoas realmente queriam ter aquele tipo de interação, aquele tipo de cuidado com o produto. E é isso que ele queria entender. E ele escreveu esse livro. Infelizmente não tem uma versão em português. Tem uma versão em espanhol. E essa em inglês. E aí eu comprei o livro, li o livro. Troquei ideia com ele nesse dia. Que a palestra dele realmente foi de explodir o cérebro assim. E aí eu cheguei de lá, essa palestra foi em Nova York. Num evento de varejo que sempre acontece em janeiro. Chamado National Retail Federation, que é NRF. É o maior evento de varejo que tem nessa área nossa aí. E aí o que acontece? Tem muitas palestras como aqui. E sabe uma coisa que eu tenho dentro de mim e que eu até compartilho com vocês? Porque eu sempre fui em muita palestra. E a palestra deixa a gente meio inchado de conhecimento. A gente sempre vai na palestra, acha legal, fera pra caramba. Mas e aí? Quando a gente volta, a gente esquece um pouquinho do que a gente ouviu ali. Muitas vezes a gente anota, mas a gente não volta nas anotações. Pra poder saber como é que pode ser feita uma coisa mais prática em relação a isso. E aí eu tomei uma decisão há muito tempo atrás que eu falei assim. Cara, primeiro eu vou parar de ver tudo quanto é palestra. E eu vou tentar, nas palestras que eu vou selecionar, eu vou tentar sair dessa palestra com pelo menos uma coisa, uma tarefa pra eu fazer. Uma coisa que eu escutei, que teve a ver comigo e eu vou executar essa tarefa. Que aí eu vou ter tipo um sentimento que tá pago, sabe? Que pô, tá pago a palestra. Não só fui lá e fiquei inchado de conhecimento. Eu tô inchado, mas não é de conhecimento, gente. Então assim, a ideia era que eu queria transformar isso em algo real. E aí, tentando descobrir mais sobre o consumidor, o comportamento dele, como é que ele gostava de interagir com os produtos. Eu conheci esse outro cara aqui, ó. E o Caixão. Não pessoalmente, mas através do livro dele. Ele tem um livro que ele fala sobre gamificação. Quando ele falou sobre gamificação nesse livro, eu achei muito interessante a forma simples que ele explicou como que as pessoas se motivam a fazer coisas. Sabe? E a motivação é coisa simples. Tipo assim, o que que eu posso fazer pra pessoa dar um passo a mais em direção ao meu produto? O que que eu posso fazer pra poder isso acontecer? E ele mapeou as principais motivações humanas. Quando eu vi aquilo, eu trouxe pro meu mercado. Falei assim, cara, isso faz muito sentido. Eu vou pegar o desafio de mudar o assunto das empresas que eu atendo. E vou tentar trazer um assunto diferente, uma forma de abordagem diferente. Vou ver o que que acontece. E aí, eu descobri essa palavra gamificação. O que que é gamificação? Gamificação, ela é aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos. Beleza? Então, gamificação não é criar um joguinho. A palestra de criar um joguinho é em outro lado. Tem aqui. Mas, gamificação é entender por que que você se sente motivado a passar uma noite inteirinha tentando destruir aquele chefão que você começou e que você não pode perder tempo e que você tem que fazer. Gamificação é, nossa, eu já cheguei aqui numa quantidade de XP tão grande, tão legal, que eu não quero perder. Ah, não, não pega no meu controle aí não, que tá numa partida e tal. Sabe aquela coisa que você tem, que faz você ficar motivado no game? Existem algumas chaves, existem alguns comportamentos que a gente dá conta de mapear esses comportamentos e aplicar em qualquer área da nossa vida. E era esse o meu desafio. Foi um spoiler ao contrário aqui. Aí, agora. Então, a minha ideia era o seguinte, vamos pegar aqui o meu mercado de varejo e vou entender o que que, primeiro, o que que eu quero, o que que eu quero fazer pra poder realmente usar essa técnica pra poder gerar resultados. Bom, eu quero engajar pessoas, eu quero que fazer com que pessoas gostem de fazer determinadas coisas nas lojas, nos shoppings, mas que não são simplesmente ir lá e comprar. Eu tenho que entregar algo que seja mais engajador, que deixe a pessoa mais motivada, mais com vontade de participar. Eu quero despertar a curiosidade. Sabe aquela história de falar assim, aí, cara, o que que vem depois? É isso que eu queria. E aí, desafiar, recompensar, fazer a pessoa jogar, sentar jogando um joguinho, era essa a minha ideia. E foi essas técnicas que estavam ganhando tanto espaço no mundo que eu falei assim, é isso que eu vou trabalhar. Aí, eu queria apresentar pra vocês esse framework aqui. Esse aqui é aquele framework que eu falei que é simples. São as oito principais motivações humanas. Você vai ver ele, eu vou explicar alguns deles, e você vai ver que você realmente é movido por essas motivações. Eu sou movido, todos nós somos movidos. Então, vamos começar aqui. Olha lá, ó. Significado épico. Significado épico são, em pessoas, funciona mais ou menos assim. Aquilo que você constrói localmente e que tem uma abrangência global. Mais ou menos assim. Quem já jogou aqui SimCity? SimCity é o seguinte, você começa com um terreno, aí você tem umas moedinhas, você constrói uma casinha. Aí, daqui a pouco, o morador, ele começa a falar que gostaria de ter asfalto. Aí, você vai lá e asfalta a rua. Aí, ele fala, pô, ia ser tão legal se tivesse um colégio aqui. Aí, você põe um colégio, você põe uma padaria, você põe... Você vai tratando aquele povoado. Daqui a pouco, eles começam a te elogiar. Daqui a pouco, você acha que pode aumentar um pouquinho mais. Ou seja, são pequenas ações que vão construindo coisas grandes. Tem uma população morando ali. E a ideia era basicamente isso, usar o significado épico, essa vontade nossa de fazer pequenas ações para poder ter resultados maiores. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, ó, liga no Criança Esperança, são só uma ligação, mais cinco reais, que vai construir um hospital. O que você pensa? Você não pensa nos cinco reais, você pensa em quê? Em construir um hospital. Aí, a tua vontade, você que é movido pelo significado épico, fala, pô, vou ajudar. Claro que eu quero ajudar a construir um hospital. É mais ou menos isso que o significado épico faz. É uma tática de jogo que acerta a gente em cheio. Empoderamento e feedback. Empoderamento e feedback é quando você, por exemplo, olha no seu smartwatch e você vê assim, poxa, você tinha que dar 2.500 passos hoje. E aí, você olha antes de você dormir, e aí, você tem um feedback que você deu 2.300. Aí, o que você faz? Ah, não, calma aí, eu vou andar 200 aqui rapidinho, só para bater minha meta. Então, você se sente muito melhor depois que você faz isso, você se sente muito mais completo depois que você faz isso, porque você teve um feedback através de um painel. E isso aqui, a gente pode usar em muitas outras técnicas. Influência e pertencimento. Nós estamos aqui na área VIP, é isso? Essa área aqui fechada? Essa área fechada, ela é diferente da área open que está lá fora. Lá fora, todo mundo entra, normal. Só que aqui só entra quem tem um bed que pode entrar nessa área de cá. Em muitas áreas da nossa vida, funciona mais ou menos assim. Aquelas pessoas que entram primeiro no avião, aquelas pessoas que têm um cartão black, platinum, sabe? Isso daqui, a gente está 100% influenciado com essa questão de, ó, eu faço parte de alguma coisa, de uma diretoria, do Grêmio da escola e coisas como isso. Isso move muito a gente sobre dar o próximo passo. Imprevisibilidade e curiosidade. Imprevisibilidade e curiosidade é algo que tem dentro de você, que, como eu falo, gamificação, por mais que seja novo as pessoas falando, existe desde quando o mundo é mundo. Por quê? Imprevisibilidade e curiosidade. Vamos pegar aquela história bíblica da maçã e da Eva, beleza? A maçã estava lá, não podia comer. Só que aí ela escutou e falou, não, come, de boa. Depois disso, você vai ficar conhecendo mais coisas e tal. O que ela fez? Ela queria saber o que era, o que tem do outro lado. Qual que é o próximo passo? O que vai acontecer? O que ela fez comer a maçã? Acontece com você também. Sabe quando? Quando você vai para frente do Netflix, aí você fala assim, hoje eu vou assistir só um episódio, porque amanhã eu vou acordar cedo e tal. Aí, daqui a pouco, termina assim, nossa, nossa, eu quero ver o próximo e tal. Aí, você passa o próximo, daqui a pouco você viu três. Acontece só comigo? Não, né? Isso daí é aquela vontade nossa de saber o que vem depois. O que tem do outro lado. A imprevisibilidade e curiosidade faz isso. Eu comecei a imaginar que se eu usasse essas técnicas para poder trazer um assunto novo para os meus clientes, isso ia funcionar muito bem. Eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre perda e rejeição, aquela dificuldade que você tem de perder coisas que você já conquistou. Escassez e impaciência, que é aquela dificuldade de, ó, se eu não fizer isso, vai acabar. Isso está dentro da gente. Propriedade e possessão, sabe? No jogo, as moedinhas, o XP e muitas outras coisas, só que na vida, muitas coisas que a gente tem, que a gente não quer abrir mão. Desenvolvimento e realização. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Bom, como usar gamificação e gerar vendas e fidelidade ao meu negócio? Essa é a pergunta do meu cliente, quando eu falo para ele que gamificação pode resolver o problema dele. Ele vai me fazer essa pergunta aqui. Aí eu basicamente vou falar o seguinte, vou dar um salto quântico. Aí. Eu vou falar que é usando as motivações humanas para poder gerar engajamento. Quem conhece essa marca aqui, Reserva? Todo mundo, né? O que acontece? A Reserva, ela tem uma campanha interna dentro da... A ideia deles é fazer um marketing social, um empreendedorismo social e tal. O que a Reserva faz? Todo produto que você compra dentro da loja, pode ser uma camisa, uma bermuda, um tênis, eles doam cinco pratos de comida para alguém que tem fome. A ideia é essa. Cinco pratos de comida para cada produto que ela vende. É uma ação bonita, é uma ação legal, né? O que ela está fazendo, galera? Está usando significado épico que está dentro das pessoas para poder gerar vendas. E o que a pessoa pensa? Poxa, se eu comprar uma camisa dessa daqui, eu dou cinco pratos de comida hoje para alguém que tem fome. E aí, na etiqueta da camisa tem aqui, ó. Eu não sou um produto, eu sou cinco pratos de comida. Ou seja, eu sou muito mais do que simplesmente a sua vontade de ter uma camisa. E isso mexe com aquela pessoa que está ali dentro. Parece uma campanha simples, mas eles já doaram mais de 25 milhões de pratos de comida. Com a campanha da Cinco Pratos. Olha que coisa incrível, né? E aí é o seguinte, vamos continuar aqui mais alguns exemplos. Uma passagem, Brasília, São Paulo, Goiânia, São Paulo e tal. R$ 150,00 e de volta. Barato? Barato, não é? Só que aí aparece aqui embaixo, ó. Só resta mais um banco disponível. O que você faz? Você precisa muito ir para São Paulo. E aí, o que você faz? Você não pensa duas vezes em tirar o cartão do bolso e pagar logo, porque vai acabar. Então, isso daqui, a gente está usando esse drive chamado escassez e impaciência para fazer você comprar. Basicamente isso. Gente, tem gente que vai usar isso de forma leviana? Vai. Mas o drive que está dentro da pessoa que está lendo é o mesmo, tá? Não faça se for de forma leviana. Outra aqui. Desenvolvimento e realização. Galera, Karatê. Quem já fez alguma arte marcial de faixas, assim, ó, Karatê, Judô e tal? Quando você entra, o que acontece? Você está na faixa branca. A distância da faixa branca para a faixa preta é o quê? Uns cinco anos? Seis anos por aí? Longe, né? Longe bastante. O que acontece com as pessoas se elas não tivessem, se a montagem da arte não fosse gamificada? Olha o que ia acontecer. A pessoa ia ser desmotivada. Porque a distância da faixa branca para a faixa preta está distante demais. Então, o que eles fazem para poder manter você motivado? Você vai trocando de faixa. E o legal de trocar de faixa é que todas as vezes que você dá um passo para frente trocando de faixa, você olhando para trás e vendo as pessoas que estão na faixa anterior, você fala, caraca, já ralei aí. Ainda bem que eu estou nesse lugar aqui agora. Aí você continua. E aí, a cada comemoração de faixa, você se sente mais motivado a continuar progredindo. Isso é usar mecânica de jogo em uma área que não é jogo, gente. Não é? E aí é o seguinte. O McDonald's faz isso sempre. Sempre. Desde quando você era pequenininho, não importa a idade que você tem aqui, que eu estou vendo que todos os aqui já foram pequenininhos e já tiveram vontade de ir no McDonald's. A vontade de ir no McDonald's de uma criança, ela é muito voltada para essa história de, ah, eu quero um brinquedo, não é verdade? Mas como engajar adultos a querer alguma coisa? Sendo que você não é mais criança, mas que você quer ir no McDonald's para você ganhar alguma coisa. Eles criaram essa campanha aqui, que era o Monopoly. Chegou como nome de milionário aqui na América Latina. E aqui eu não sei, no Brasil acho que veio como Monopoly mesmo, foi? Foi alguma coisa assim. A ideia era o seguinte, todo produto que você comprava, ele vinha com selinho. Esse selinho, você juntando, ele completava uma tabelinha para você trocar por algo, ou ele te dava um prêmio instantâneo. Então, todo produto, se você pegou o seu trio ali de hambúrguer, de refrigerante e batata, vinha selinhos, e se você pedisse uma casquinha, você também ganhava mais selinhos e tal. E isso foi uma campanha extremamente próspera do McDonald's. Eu tive a oportunidade de falar sobre gamificação com o gerente de marketing do McDonald's. Essa mesma palestra. E ele falou um pouquinho sobre os dados dessa campanha. Dados incríveis. Então, através da motivação humana, ele fez a gente voltar àquela história de eu quero o McDonald's porque eu vou ganhar alguma coisa. Isso é muito legal. Isso é usar gamificação para poder gerar algum tipo de engajamento. Aí, vamos olhar agora por formas práticas. Eu fui lá na palestra, vi que gamificação, que comportamento das pessoas seria algo interessante a se trabalhar. E aí, comecei a entender como isso poderia modificar um pouco o mercado que eu trabalhava e que eu já estava chateado de fazer as mesmas coisas. E aí, depois que eu desenvolvi minha técnica, como que eu ia resolver os problemas do mercado, a pergunta era o seguinte, como saber se a minha empresa está pronta para poder usar gamificação? E aí, eu falei com gerentes de shopping, gerentes de grandes redes de loja. E a ideia era muito, muito simples. Eu tinha que fazer uma pergunta. A pergunta era, vamos descobrir o seu nível de relacionamento com os seus clientes. Você concorda que o relacionamento que a gente tem com o nosso cliente vai fazer com que a gente venda mais ou menos? Não é verdade? Isso aí vai gerar, se eu tiver um bom relacionamento, eu vou ter muito mais conversão. Então, quando eu falo a palavra relacionamento, aqueles que não têm muito relacionamento, eles já dão um passo para trás. É? Vamos ver o relacionamento, é? Tá bom, vamos ver o relacionamento. É assim. E aí, o cara quer vender mais, mas não se relaciona. Eu sabia que isso era um problema. E aí, a minha pergunta era simples. Eu tenho cinco ingressos do Circo de Soleil para premiar seus cinco melhores clientes, mas você só tem 50 segundos para me dizer quem são. Valendo. Grandes lojas, grandes redes, grandes shoppings, como esse shopping aqui, em 50 segundos, me dizer de todos os clientes que passam no shopping, quem são os cinco melhores? Vocês acham que em 50 segundos alguém consegue? Na hora que eu falei isso, a pessoa, se ela não sabia que ela tinha um problema, ela descobriu que ela tinha um problema. E aí, agora, o que que deu nela? Uma vontade de saber. E aí, velho? Fala mais. A imprevisibilidade, curiosidade, comendo dentro da pessoa. E aí, beleza. O seguinte. Eu só queria te dizer que o relacionamento, ele é recíproco. Ambos os lados devem se engajar para ser percebido. E que, às vezes, é impossível ou difícil descobrir a distância que nós estamos dos nossos clientes. Justamente por conta dessa ação, por conta desse negócio que aconteceu. Bom, em outra ocasião, isso aqui já em 2000 e começo de 2016, eu, de novo, nos Estados Unidos, eu fui ver a palestra do Jack Dorsey. Quem conhece o Jack Dorsey? Alguém conhece? Cara, esse cara aqui, ele é o cara que criou o Twitter. Ele que teve a ideia do Twitter, ele é o dono do Twitter, beleza? E aí, o que que acontece? Eu estava na palestra com ele e ele começou a falar sobre se víssemos o recibo, que é aquela interação que a loja tem contigo. Se víssemos o recibo como um meio de comunicação, ou um produto em si mesmo, as pessoas realmente que gostariam de levar para casa, eu tornaria ele interativo. A ideia dele era essa. E ele estava falando justamente sobre recibos, que, por exemplo, quando você vai numa loja, você compra e você pega o recibo. Esse recibo, você guarda ele de fato. Você coloca ele no bolso, ou na tua bolsa, em algum lugar, assim. Por quê? Porque você, às vezes, você nem vai usar, mas não tem em toda loja, assim, vocês já viram, tem um caixa e tem um lixo falando, jogue seu recibo aqui? Não tem. E aí, ele começou a olhar essa interação que as pessoas tinham com o recibo que elas pegavam na mão. E aí, basicamente, ele falou, se eu criar um meio de pagamento, onde eu trato o recibo como uma forma de interação, eu vou fazer com que esses clientes, eles fiquem muito mais engajados comigo, por conta desse elo que a gente tem junto. E aí, eu comecei a pensar, é mesmo? Então, aqui no Brasil também tem recibo, aqui no Brasil também tem essa interação. Eu nunca vi a lixeirinha, jogue seu recibo aqui. Então, tem coisa aí. E aí, eu pensei, né? Se criássemos uma forma de transformar um recibo em uma porta de relacionamento entre lojista e consumidor, poderia ser interessante? Então, vamos andar para frente. Aí, eu criei uma plataforma que era basicamente o seguinte. A pessoa comprava, eu pegava o código de, aquele códigozinho QR Code que tem hoje nos recibos, eu bipava esse recibo na loja, pá! E ali tinha um desafio para o cliente cumprir. Às vezes, o desafio era, compre duas vezes na terça-feira. O pior dia do comércio lá era terça-feira. Então, a ideia dele era, vamos gerar um desafio aqui que faz as pessoas virem na terça-feira. Se ela comprar em cinco terças-feiras seguidas, ela ganha um presente. Eu falei, bora! E aí, a gente criou um desafio e colocou lá dentro. O outro é o seguinte. Bom, o que mais esse recibo dá? Ah, esse recibo dá o valor da compra. Ah, então eu posso transformar o valor da compra em pontos para o cliente ir juntando pontos e depois trocar por produtos de promoção? Ou então trocar até por desconto? Ah, dá. Então, vamos colocar o desafio? Vamos. E eu montei todo um sistema para poder a pessoa entrar. Quando ela entrava, ela tinha o perfil dela. E aqui tinha a carinha do shopping e tal. E aqui tinha uma série de desafios. Ou seja, o recibo fez eu abrir um jogo. Uma série de desafios que ia motivar a pessoa a continuar engajada com a loja. Isso deu muito certo. Foi muito legal. E eu entrei num processo de aceleração. Porque viram que a ideia realmente fazia sentido. Então, nós entramos na ACE, que é a maior aceleradora da América Latina, de startups. Nesse momento, eu passei a não ser só um dono de agência de publicidade. Eu passei a ser um startupeiro. Então, assim, eu já estava movimentando o mercado de tecnologia e tal. E aprendendo mais sobre esse assunto. E aí eles falaram assim, Ângelos, você vai ter que tentar validar isso no mercado. Se as pessoas realmente querem fazer isso. Aí eu criei um sistema passivo. Que era a pessoa realmente ter que ir lá e bipar o recibo dela. E aí eu tive bastante resultado. Nas primeiras semanas, 248 usuários, 139 notas colocadas. O equivalente a quase R$ 1.400 de desconto para poder devolver para o cliente em forma de benefício. Isso foi muito legal. Foi detectado que era um experimento bacana. E depois de dois meses rodando, a gente já tinha 2.262 usuários. Mais de 10 mil notas colocadas dentro do sistema. Meio milhão de reais movimentados dentro do sistema. E se transformou num software de relacionamento. Isso foi muito interessante. Só que quando chega nessa hora aqui que você começa a validar o negócio, o que o mercado faz? Ou, quer ser seu sócio nesse negócio aí. O que você quer? Dinheiro? Eu tenho dinheiro aqui. Toma dinheiro. O que você quer? Um lugar para você trabalhar? Não. Vem para cá. Vamos desenvolver esse negócio aqui. A partir de uma inquietação minha, que era não querer fazer o mesmo tipo de propaganda todo mês, eu comecei a enxergar uma forma nova, através de uma técnica, eu transformei isso em um resultado que a gente conseguiu validar no mercado. E hoje nós trabalhamos assim. A gente entendeu que a compra, ela é o start do negócio. Automaticamente, quando eu compro em algum lugar, eu estou meio que, a pessoa pode estar me convidando a falar assim, ó, eu não quero que você saia de perto de mim, mas eu preciso que você entre nesse negócio aqui, ó. Está vendo aqui esse desconto aqui, ó? Tem um desconto de 30%. Só que esse desconto de 30% é progressivo. Toda vez que você coloca uma nota, você vai ganhando um pouquinho, um pouquinho, até você chegar. Isso engaja a pessoa. Quem nunca andou um pouquinho a mais para poder pegar aquela gasolina daquele posto, que dá mais pontos, que troca por passagem aérea? Uai, os caras estão me dando, a gasolina é tudo mesmo preço, eu vou fazer alguma coisa assim. E a nossa ideia, opa, a nossa ideia é iniciar na compra, inicie o game, a gente valida a participação do cliente, ele acumula valores, eles geram recompensas, e outra coisa que é muito interessante é que toda essa interação deixa muitos dados para poder a gente analisar o comportamento. Porque uma vez que o cliente está interagindo comigo, eu sei o que ele está dizendo para mim, o que ele está querendo, o que é interessante para ele. Eu posso usar esses dados para poder conectar outras técnicas e manter ele cada vez mais próximo do meu negócio. E aí, como que a gente age na prática hoje? Nós temos não só o recibo, mas hoje a gente consegue emitir vouchers, hoje a gente consegue fazer isso através de API, juntando sistemas diferentes para poder pontuar, e a gente trata toda essa interação para o cliente através de um painel que a gente entrega para ele, e outro que a gente entrega para o shopping, ou a loja, ou a rede de lojas. E aí, dentro de um processo desse, o que acontece? Eu consigo identificar cada um usuário pelo tipo de interação dele. Por exemplo, eu entendo que o usuário que tem mais pontos é o que compra mais, porque eu estou convertendo real por ponto. Então, ele compra mais. Ah, o usuário que mais faz trocas é o usuário que mais se liga nessa questão de compra e ganho. Ah, o usuário... Eu começo a saber quais são esses usuários. Mais uma coisa que é legal é o seguinte. Ah, naquela campanha que a pessoa ganhava um brinquedo para a criança, eu comecei a entender quem são os pais, ou quem são os tios, ou quem são pessoas que têm crianças. E aí, eu consigo tratar isso de uma forma totalmente, muito mais próxima. E hoje, eu não posso mais fazer essa pergunta para os meus clientes de... Oh, 50 segundos, quem são os seus melhores clientes? Porque, se o cara tiver o Gamefica.me, é muito rápido. Ele faz o login apertando um botão. Se ele fizer o login social lá com o Facebook, ele aperta um botão, rola a página para baixo, e vê lá quem são os últimos clientes que converteram mais pontos dentro do estabelecimento dele. Em menos de 50 segundos, ele me diz quem são os melhores clientes. Isso, a gente pensando em uma loja, é uma coisa legal, né? Mas eu tenho hoje gerentes de shopping center, do tamanho desse shopping aqui, que fazem isso e conseguem saber quem são os melhores clientes em 50 segundos. Isso já traz uma proximidade entre o shopping e o cliente, porque automaticamente o cara fala assim, cara, de dentro de todos os clientes, esse cara percebeu que realmente eu tenho um relacionamento com ele. Isso é muito legal. Bom, a gente tem muitas estratégias. Se eu fosse falar delas aqui, ia demorar muito e eles iam me chutar desse palco aqui. Mas, por exemplo, eu queria falar sobre coisas simples, para vocês entenderem que não tem bicho de sete cabeças em tratar desses assuntos com o seu negócio. Olha, que coisa legal. Eu vou fazer essa pose aqui para o meu irmão tirar uma foto. Olha essa estratégia da pizzaria aí, compre 10 e ganhe 1. Quem já viu? Compre 10 e ganhe 1, pizzaria. A gente percebeu em pesquisa que depois do terceiro ciclo de compre 10 e ganhe 1, o cara passa a não ter vontade de jogar. Ele vai até o terceiro ciclo de compre 10 e ganhe 1 e depois ele não fica mais muito interessado em jogar, não. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque existem... Deixa eu ver se esse slide está aqui. Não, não está. Então, deixa eu... Vou falar aqui. O Neil, no livro dele, ele fala sobre recompensas variáveis. Como é que funcionam as recompensas variáveis? É aquela recompensa que o cara não sabe o que vai vir. Sabe aquela do McDonald's? Que é... O cara não sabia se atrás da figurinha ia ter um prêmio instantâneo ou se tinha uma próxima jogada do tabuleiro dele. Isso deixa a pessoa muito mais motivada. E aí, a gente criou um sistema de níveis para... Nessa pizzaria aqui, compre 10 e ganhe 1. Mas depois do terceiro ciclo, você vira cliente prata. E o cliente prata compra 9 e ganha 1. Aí, automaticamente, eu dei aquele passinho e estou vendo os outros clientes bronze lá atrás e eu sou cliente prata. Quando for pedir a pizza, fala comigo que eu... No meio dos amigos ali. Aí, se o cara vira cliente ouro, depois de mais 3 ciclos, ele vira cliente ouro e ele compra 8 e ganha 1. Aí, o dono da pizzaria pode até falar desse jeito assim. Pô, mas comprar 8 e ganhar 1 aí vai dar prejuízo. Fala, não, pô. A gente está falando de um usuário. Que dia você vendeu 96 pizzas por ano para um usuário? É muito difícil. Esse sistema de pontuação, você sabe. Você fica expirando seus pontos toda hora e você não consegue, às vezes, trocar e tal. Claro, eu estou sempre falando para vocês. Usem isso de uma forma não leviana, né? Porque essa história de os pontos expirarem, sacanear, eu acho horrível. E eu até luto contra isso. Os pontos do Gamefica, do Gamefica, não expiram. Então, por quê? Porque eu acho que tem que a pessoa sentir verdade. Tem que ser verocímil o negócio. Você ia falar? Não? Tá. Se vocês tiverem pergunta, daqui a pouco a gente vai trocar ideia junto aqui, beleza? Então, a nossa estratégia do próximo nível, mantém a pessoa com essa vontade, porque ela sabe que ela está progredindo dentro da ferramenta. E aí é o seguinte. Badges, essas coisas que a pessoa vai ganhando pelo relacionamento, não precisa ser nem dinheiro. Às vezes, é só uma figurinha que fala, você é especial por conta de tal coisa. Sabe aquele cara que participou da campanha, das camisetas lá, e aí ele ganha dentro do painel dele, dizendo assim, você é um cara que apoia a dar pratos de comida. Cara, isso aí para a pessoa faz muito sentido. Isso é muito legal. Ela só quer ser vista de uma forma diferente. E aí, todas as interações são feitas através do painel do próprio cliente. Gente, vocês não têm ideia da enxurrada de dados que isso daqui traz. Dez. Vocês não têm ideia da enxurrada de dados que isso daqui traz através dessa comunicação. Muitos, muitos, muitos dados. E, claro, que agora a gente vai entrar numa legislação nova de dados. A gente vai ter que usar esses dados de uma forma muito racional, muito relevante, mas que tem que ter um resultado, até a legislação, tem que ter um resultado bom para o usuário final. Porque se o usuário final, ele está ganhando muito com isso, ele vai falar, opa, calma aí, esses dados aí eu que estou dando. Sabe qual que é? Ah, ó, esse negócio de pegar dados do cliente é ruim, é invasivo e tal. Então, TAM, você não vai dar mais pontos porque você fica vendo quando que o cliente viaja. O que vai acontecer? Os clientes vão olhar e falar, opa, calma aí, não, eu quero meus pontos, está doido? Pode pegar os dados aí. Por quê? Porque faz sentido para o cliente. O que não faz sentido é você usar isso de forma escusa, de uma forma que, cara, não é bacana. Então, esses dados aqui, usando da forma certa, vale muito a pena. Por exemplo, teve um shopping nosso que estava usando, ele colocou uma perguntinha todas as vezes que alguém colocava uma nota fiscal, uma pergunta token. Na verdade, não era uma pesquisa, mas cada vez que você colocava uma nota fiscal, ele fazia uma só pergunta, uma. Então, era mais ou menos assim. Você veio de quê? De ônibus? De pé? Ou de bicicleta? Aí a pessoa, ah, de bicicleta. Quando ele terminou a brincadeira lá, ele percebeu que muita gente, muita gente, muita gente, marcou que ele vinha de bicicleta. É um dado para saber se o cara tem bicicleta ou não, para saber qual que é o nível social do cara? Não. Aquilo ali era um dado, sabe por quê? Porque no shopping não tinha bicicletário. E aí ele começou a perceber que ele precisava se movimentar através dos dados do cliente para poder oferecer algo melhor para o cliente. E é isso que tem que abrir na nossa cabeça. O que a gente pode fazer para poder trazer essa proximidade e realmente gerar algo bastante relevante? Gamificação, gente, pode ser usado em tudo. Até na criação de filhos. Mas eu uso no e-commerce, em lojas, em equipes de vendas, em gerar experiências interessantes para os clientes. hoje, na hora que eu passo na frente de uma loja que tem gamificam e falam assim, quem é do clube VIP tem tal coisa? Eu já fico pensando assim, caraca, ainda bem que não é promoção, ainda bem que não é dia dos pais. Ele está falando do clube VIP que eles têm, que a conversão que o cara fizer, ele ganha mais. Ou seja, eu trouxe um assunto diferente, eu estou trazendo um assunto diferente para o meu mercado, pivotando o meu modelo de negócio, usando tecnologia para gerar mais resultado para os meus clientes. Então, essa é a minha conversa com vocês. Hoje, a gente tem os próximos passos. A gente está entrando agora no marketplace da RD Station, quem trabalha com ferramentas de marketing sabe o tanto que é interessante você ter uma ferramenta de e-mails e de comunicação junto com o negócio. A gente está entrando no marketplace deles. A gente já está conversando com algumas empresas de meios de pagamento para poder o cara pagar com esses meios de pagamento e automaticamente pontuar ou colocar uma marcaçãozinha no clube que eles estiverem jogando. E a gente, mais para frente, a gente pensa em até ter o nosso, todo o nosso processo dentro de uma maquininha. A gente vai ver o que é melhor para o cliente, porque a nossa ideia é saber o que é melhor para o cliente. Bom, esse é um mercado muito grande, tá? É um mercado que se a gente for falar só sobre mercado de lojas, de shopping center, a gente está falando de um mercado de 180 milhões por ano. A gente ainda está andando muito, tentando andar rápido para poder chegar mais próximo desse valor, mas a nossa ideia é a gente vai conseguir mudar aquela inquietação que nós tínhamos através de uma percepção do mercado e é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Eu tenho aqui, bit.ly barra palestra do Ângelo. Se você entrar aí, você pode, você também pode me adicionar aí no Instagram, me mandar mensagem de pergunta direto pelo Instagram e a gente vai se relacionar aí para realmente eu tentar de alguma forma fazer você ter resultados com assuntos diferentes para os seus clientes. Muito obrigado, galera. Tem cinco minutos para perguntas se eles tiverem? Alguém tem pergunta? Parabéns pela sua palestra. Algumas dúvidas que eu fui brotando durante a sua fala é a seguinte. Primeira, quais são os aspectos que eu tenho que considerar para gamificação macro e para gamificação para um segmento específico? O que eu tenho que considerar para o geralzão e para o meu negócio específico? O geralzão, tipo assim, eu vou gamificar. O que eu tenho que tomar cuidado? O que eu tenho que ter? O que eu tenho que aplicar? E quais são os detalhes para cada negócio que para cada negócio tem que ser de um jeito diferente? Digamos assim, um aplicativo, um shopping, uma empresa de viagens, cada um tem as suas nuances e logo tem que ter tarefas específicas, investimentos específicos. Essa é a primeira questão. E a segunda, qual que é o objetivo maior com a gamificação? É lucro? É ter banco de dados? O que você busca afinal de contas com a gamificação? Ótimas perguntas. Bom, respondendo a primeira pergunta, sempre pensa no pequenininho e depois você vai para o grande. não tem jeito de você pensar em nenhuma estratégia dessa de forma macro. Eu, por exemplo, comecei validando o nosso software com pesquisa. Pesquisa mesmo de ir na rua perguntar como que as pessoas se relacionam com as lojas. E aí tinha pergunta, tipo assim, o que você gosta de comprar? Como que você gosta? Que dinheiro que você gosta de comprar? E a gente foi descobrindo algumas coisas. E a gente partiu para criar desafios pequenos. tipo, como eu falei, só compre nessa terça-feira e ganhe tal coisa. Para saber se a pessoa saía da casa dela para poder ir lá comprar. E a gente começou a colher isso e transformar isso em dados que realmente estavam validando uma hipótese que a pessoa gostaria de trocar um relacionamento por algo. Isso aí, dentro desse movimento das startups se chama MVP, que é o mínimo produto viável. Então, para qualquer tipo de processo que você vai colocar, pensa no mínimo produto viável. Como que eu posso começar pequenininho e validando hipótese sempre com a pergunta por trás? Ó, o que eu quero fazer agora? Ah, eu quero ter um banco de dados para poder avisar meus clientes de uma forma mais barata para mim. Isso aí é válido. Você pode querer isso. Como que eu posso fazer isso? Criar uma ferramenta pequenininha usando motivações para poder fazer esse cliente se engajar. Eu penso isso. MVP, sempre. Nunca pensar macro. E, por último, você falou sobre os dados, né? O que é mais importante? Se é lucro ou os dados? Bom, você tem que saber qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. No meu caso, o mais importante é relacionamento. Porque a grande maioria dessas empresas, elas têm pouco relacionamento com o cliente. Então, o cliente, ele está comprando muito por conta de preço. Então, se eu vendo uma camisa e você vende a mesma camisa, o cara olha para mim e para você da mesma forma e vai olhar diferente se eu baixar meu preço e você não. E aí, a gente queria gerar interação. Falar assim, pô, mas você vai comprar de mim porque você é o meu cliente VIP, você está perto de mim. Então, essa era a minha ideia. Vai vir dinheiro? Vai. Mas, a minha primeira ideia era, tem que ter um relacionamento. Porque, antigamente, o tipo de campanha que a gente fazia era simplesmente para brigar por preço. coloco, eu falo de dia das mães, todo mundo está falando de dia das mães. Então, não estou brigando. Meu diferencial competitivo aqui é nenhum, porque ele está falando de campanha. Aí, o cara vai analisar o quê? Qual que é o diferencial competitivo? Quem está vendendo mais barato. Só que, quando eu tenho um diferencial que está baseado no relacionamento, o cara fica mais próximo de mim. Então, a minha ideia era essa. Vai vir lucro com isso? Vai. Mas, vai vir muito mais economia do que lucro. porque, quando você tem uma campanha, vocês todos já participaram aqui. Ah, tem uma campanha aqui para ganhar o carro. Aí, você vai lá, coloca, você vai lá, coloca o seu, o seu, o seu, o voucherzinho lá dentro. Na hora que termina a campanha, você olhou, ah, eu ganhei o carro? Não. Você joga o voucher fora e acabou o relacionamento. Concordam? Não é assim que acontece? Não tem mais nada que prende você àquele shopping. Agora, se você, é, não ganhou o carro, mas o seu relacionamento continua vivo, o que você faz? Opa, calma aí, no próximo eu ganho. Sabe? É isso que eu queria gerar. É isso que faz a pessoa querer ficar mais perto de mim, é se a gente tem um relacionamento ou não. Era isso que eu ia fazer. Então, por que eu estou te falando que gera economia? A economia gera porque eu não vou ter que fazer um esforço gigantesco de novo para a próxima campanha do carro colocar você lá dentro de novo. Por quê? Porque você já está jogando comigo, eu já te tenho. Você já vai ficar sabendo de mim antes de eu falar. isso aí vai gerar economia, que eu não vou ter que gastar energia tentando te acertar de novo. Entendeu? Então, a ideia é mais ou menos assim. Beleza? E eu estou aí nas redes sociais aí, bora trocar ideia. Você? Oi, eu sou estudante de publicidade e eu gostaria de saber se você acha que o mercado não fica saturado com essa gamificação, porque no começo eu achava muito interessante, mas todo lugar que eu vou agora tem isso. aí, o que você acha disso? Eu acho que o mercado está saturado de não ter nada. Antigamente era o seguinte, você ia lá e falava, ah não, dá um descontinho aí, não é? Ah não, dá um desconto e tal, você tinha que ficar pedindo. Hoje não, o mercado está pensando assim, cara, se eu não oferecer, o outro oferece, eu perco. Então assim, sabe qual que é o mercado que satura? O mercado do mesmo assunto. Esse daí a gente já vê há muito tempo. Então, hoje, eu abasteço em um posto de gasolina só. Por quê? Porque eu estou juntando pontos lá e esses pontos eu realmente uso. Eles às vezes dão uma grana assim de desconto na gasolina que é bacana para mim. Então assim, que todos os postos tenham um programa para eu poder, eu escolher qual que eu quero me relacionar. A ideia é essa. Eu sei que é chato, sabe o que é chato o que satura? É toda vez você ter que preencher um formulário, ter que fazer uma mecânica diferente. Então qual que é? A gente tem um sistema que as startups usam chamado Blueprint, que é colocar todo o nosso processo de relacionamento com o cliente e saber onde que tem ficção, onde que tem trava. Por exemplo, esse formulário aqui ele tem cinco perguntas e o cara tem que enviar. O que eu posso fazer para diminuir para três perguntas, para duas perguntas, para o cara poder só simplesmente falar ah, quero participar. Foi embora. Ele nem percebeu que ele participou. Tudo que o cliente faz, e aí no livro do Nia Eo, ele fala sobre isso, de uma forma automática, ele vai fazer muito mais vezes e com muito mais vontade de fazer se eu não gerar essa fricção, essa toda hora um formulário, sabe? Então assim, a gente tem que pensar em formas inteligentes, olhando para a pessoa que a gente está atendendo, para dizer assim, cara, o que essa pessoa espera de um programa de fidelidade? O que essa pessoa espera de um relacionamento? É isso que a gente tem que pensar, sempre olhando para o lado da pessoa. Como nós somos consumidores também, a gente sabe o que que enche o saco. Então a gente tenta não colocar dentro da plataforma. Beleza? E eu também estou à disposição, pode chamar aí. Olhando para o aplicativo mesmo, para um aplicativo, na verdade é porque a gente está com um aí. no começo, você acha que é mais importante a gente visar o lucro ou visar exatamente essa relação com o usuário? Vamos falar assim, eu sei que você vai falar, depende do seu objetivo. O meu objetivo é o meu aplicativo crescer. Agora, lucro se vier, excelente, lógico. Mas no começo, então, seria interessante, às vezes, eu abrir mão de um lucro para eu ter esse dado do usuário, saber o que que ele gosta, o que que ele faz, porque é um aplicativo de relacionamento. Eu tenho escutado muito isso de pessoas mais velhas. E é muito legal a gente escutar as pessoas que são mais velhas que nós, porque eles já passaram por coisas na vida que a gente não passou ainda e a gente fica numa voracidade de crescer, de ver o aplicativo sendo baixado e de gerar lucro e você mostrar e tal. Mas sempre quando a gente olha para o dinheiro, a gente se estrepa. Sempre quando a gente olha o que que eu vou ganhar, a gente se estrepa. Na verdade, eu hoje falo para você e o melhor acelerador de startup, qualquer um que tem ideia do que que é construir um aplicativo ou construir uma solução, é qual que é o tamanho do problema que você resolve. Se você resolve um problema grande, as pessoas vão jogar dinheiro em você. Agora, se você não resolve um problema grande, você vai ter que ficar tentando vender. Então, fica mais ou menos assim, eu falo para você, isso aqui é uma água mineral, só que quando você aperta esse botão aqui, ela acende uma luzinha para você caminhar à noite com ela na luz aqui. Aí você fala, deixa ele assim, pô, legal, uma tampinha que acende uma luz para lugares escuros, é bem interessante. Aí eu te pergunto, quanto você acha que vale essa garrafinha? Aí você fala, ah, vale uns 10 reais, uns 15 reais. Eu falo, é isso mesmo, compra aqui. Aí tu fala, eu não uso muito esse negócio, porque eu tenho uma lanterna, tenho não sei o que, não sei o que, aí tu dá um, né? Isso não resolve uma dor sua, se não resolve uma dor sua, você não vai me dar dinheiro. Dor? Dor, gente, é dor. Dor é aquela história assim, ó, se você está com uma dorzinha de cabeça pequenininha, e você está em casa no quentinho, você não vai sair de casa para ir comprar um remédio, acabou, estão querendo me mandar embora. Você não vai sair de casa para comprar um remédio, mas se a dor for pesada, meu irmão, pode estar chovendo, pode estar o que for, você sai de casa para comprar, e aí a farmácia vai vender, porque a sua dor é grande. Então, pensa sempre assim, em vez de você pensar no lucro e tal, você fala assim, cara, eu vou bombar essa história de resolver o problema do meu cliente, eu vou ver qual que é a dor que ele sente de verdade e vou entregar para ele. Eu falo o seguinte, se o cara consumir de graça e ficar apegado, ele vai te pagar qualquer dinheiro para não tirar ele de você. O Instagram é de graça, mas muitas pessoas pagariam para ter e muitos outros aplicativos assim. Por quê? Porque se tornou hábito, se tornou algo que as pessoas querem ter de fato. Então, galera, eu vou ficar mais um tempinho aqui, se vocês quiserem trocar ideia comigo, eu estou aí, até para saber qual que é o produto de vocês e muito obrigado, e muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Desculpa.